Fala Dolistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan, para mais um vídeo meus amigos de Yu-Gi-Oh! Duel Links E bem galera, hoje é dia daquele vídeo aí, usando cartas na última box E finalmente vamos mostrar pra vocês um deck utilizando o Gear Freed, cara Ganhou sua versão Red Eyes aí na última box Diga-se de passagem, eu não concordo que ele tenha vindo na box, ok? E não tem motivos pra não ter sido o drop do Joe, eles apenas vincularam a box E se tivesse cartas do Joe que combassem com ele, como foi no desbloqueio da Carly, Lagote e Carrabuto Faria algum sentido ali estar distribuído e não haveriam críticas Já que a Carly lá trouxe level ups legais para o arquétipo dela E na caixa você completava tudo isso Mas o Joe aqui não, ele veio na box as cartas e ele também não dá nada Então foi uma baita bola fora pra Konami esse Gear Freed Red Eyes Mas colocando isso de lado em aspas assim Vou trazer pra vocês um deck aqui bem simples É basicamente o Slash Dragon tradicional Que você já conhece, mas reforçado com o Gear Freed Então a gente vai mostrar combos novos que essa combinação aqui favorece pra gente, beleza? De qualquer forma, deixa o like, que eu não tenho nada a ver com as cagadas da Konami Também compartilha com seu amigo E também confere se você não tá inscrito no canal, mano É vídeo todo dia, às 10 horas da manhã, beleza? Vamos começar Ok, guys, estamos aqui com o deck na tela pra vocês aí O deck de Red Eyes aí A gente também tá utilizando uma outra mecânica aqui que é a Garra de Hermos Mas já vou antecipar que não vai ter nada disso nos replays, tá? É apenas um recurso que tá aqui Vamos começar explicando então o que é o Gear Freed, né? Que é a carta nova Que é o Gear Freed, o Cavaleiro de Ferro de Olhos Vermelhos O Gear Freed é um guerreiro nível 4 Com valores bem legais, 1800, 1600 E aí tem o seguinte efeito Uma vez por turno Se qualquer duelist equipar um ou mais card de equipamento nesse card Você pode destruir esses cards de equipamento Depois você pode destruir uma carta mágica Com uma direcção que a gente controla Aqui tem um efeito que se ele estivesse vindo há um ano atrás Seria um efeito legal Hoje em dia é um efeito não muito importante Você sabe Dá até pra tentar fazer um deck focado mais nessa mecânica do Gear Freed De ficar se equipando com várias cartas Mas de primeiro momento vamos trazer esse aqui De repente daqui uma semana a gente traz uma outra versão Utilizando o Gear Freed e mais esse seu efeito de equipar e destruir Um outro efeito dele que ele tem muito legal Que eu até tinha esquecido disso Uma vez por turno você pode enviar um card de equipamento Que você controla quem estiver equipado nesse card Para o cemitério E depois escolher um monstro Olhos Vermelhos de nível 7 Ou menos o seu cemitério Invoque-o por invocação especial Isso é muito legal, cara Porque lembra-se que ele traz qualquer monstro de nível 7 Ou menos, né? E o próprio Slash Dragon é nível 7 Ele consegue reciclar o Slash Dragon Então por esse efeito Eu de primeiro momento achei achado que ele não seria uma adição tão interessante assim Mas acho que ele até que é uma adição legal ao deck, tá? 3 talvez seja demais Talvez você no máximo queira rodar 2 no seu deck de Slash Dragon Mas vamos voltar aqui e explicar E aí, beleza? Entendi o Gear Freed agora Agora eu vou explicar cartas que você já conhece de Slash Dragon Vamos começar aqui com a intuição dos Olhos Vermelhos Que é uma magia que você tem que enviar o monstro Olhos Vermelhos do seu deck A sua mão para o cemitério E com essa carta aqui é bem legal você enviar sempre o Gear Freed Antigamente a gente enviava o Weaver Mas para ser bem sincero, o Weaver é muito lento, cara Então não valeria a pena Então o Gear Freed é legal porque já já vou chegar no outro motivo para você enviar o Gear Freed Ah, o que acontece? Você envia o bicho e depois você adiciona do seu deck A sua mão uma carta mágica com a armadilha Olhos Vermelhos Exceto uma outra intuição e você só pode ativar uma cultura Com essa carta aqui você vai enviar o Gear Freed E você vai buscar aqui a Red Eyes Fusion, né, mano? Ou ainda a Trap que eu vou explicar depois da Red Eyes Vamos pelo menos na Red Eyes A Red Eyes Fusion tem o seguinte efeito Invoca com a sua fusão, o Monstro de Fusão Que liste o monstro Olhos Vermelhos como matéria do seu deck adicional Usando o monstro da sua mão, deck ou do campo como matéria de fusão Se isso acontecer, o nome dele se torna Dragão Negro de Olhos Vermelhos Você não pode invocar outros monstros de aplicação normal ou especial no turno que ativar esse card Ou só pode ativar uma Red Eyes Fusion por turno Com ela aqui a gente vai colocar o Slash Dragon que já já eu vou explicar para você O que é legal e interessante é que se você começa com a intuição Pega a Red Eyes Fusion e você mandou um Gear Freed para o cemitério Você pode dar a Red Eyes Fusion e mandar o Cambiador, cara O Cambiador é uma carta muito interessante no deck de Red Eyes E confesso que eu senti falta quando está testando o deck sem o Cambiador E o Cambiador dá um gosto legal O Cambiador basicamente permite que você banda ele do cemitério Para pegar um monstro no campo e mudar sua posição de batalha E o que é interessante é que o Gear Freed para ser guerreiro Você não perde o equipamento do Slash Dragon, né? Deixa eu explicar aqui a Trap para depois explicar o Slash Dragon Se você controlar um monstro olhos vermelhos, exceto filhotes de olhos vermelhos Você pode escolher um monstro normal do cemitério e invoca a clicação especial Se este card em sua posse foi destruído por um efeito de card do oponente enviado para o cemitério Você pode escolher um monstro olhos vermelhos no seu cemitério Exceto o filhote, né? E invoca a clicação especial E você pode usar cada efeito deles uma vez por todas Então o interessante é que a Trap consegue ficar reciclando monstros no seu cemitério Principalmente para você trazer aqui esse Red Eyes aqui E ajudar a compor o campo e ficar com bastante volume de jogo Voltando aqui, vamos explicar finalmente o Slash Dragon Que é o Dragão Retalhador de Olhos Vermelhos Ele é a fusão de um dragão negro com um monstro guerreiro Por isso que o Gear Freed casa muito bem Dicas de passagem, quando ele foi lançado no card game O Gear Freed foi lançado junto com ele Só que no Duel Links demoraram mais de um ano para trazerem todos eles, né? E enfim, tem o seguinte efeito Quando um monstro olhos vermelhos declarar um ataque Você pode escolher um monstro guerreiro no seu cemitério Equipe-o neste card com a magia de equipamento Com este efeito, o monstro equipado ganha 200 de ataque Então ele vai se equipando em guerreiros nele, né? Contando seu ataque, né? Além disso, quando um card ou efeito for ativado E escolheria como alvo um card que você controla Você pode desfazer um equipamento desses Para negar a ativação dessa carta Se isso acontecer, você ainda destrói essa carta E se esse card for destruído em batalha Por um efeito de card Você pode invocar a aplicação especial Tanto os monstros do seu cemitério Quanto possível que estavam equipados nesse card Esse aqui é o cerne do deck Além disso, a gente tem alguns suportes Para favorecer essa mecânica de equipamento Para a gente não precisar que a toda hora O Slash Dragon precise atacar Para ter esse equipamento e negar alvos, né? Por conta disso, a gente tem cartas aqui genéricas Como o poder do guardião Que você conhece bem Quando há um ataque, essa carta ganha um contador O monstro equipado ganha 500 de ataque E 500 de defesa para cada carta equipada E quando o monstro fosse destruído por efeito Ou por batalha Você pode tirar um contador, né? Você deixa que essa carta tenha algum contador Para evitar a destruição O que é muito interessante é que Mesmo o poder do guardião equipado Sem ter nenhum contador Quando o cara ataca para matar ele na porrada Ele ganha um contador Então ele fica imortal ainda Outro equipamento que a gente usa É uma carta do Arquete para o Red Eyes Mas que não é, de fato, Red Eyes É o Dragão Metálico Negro Ele não é Red Eyes Mas por mais que ele combine com os monstros O que ele faz? Você pode escolher o monstro Olhos Vermelhos que você controla Equipe esse monstro da sua mão Ou do campo no alvo Ele ganha 600 de ataque Então ele dá um buffinho Só que o modo interessante é o seguinte Se card for enviado No campo para o cemitério Você pode acionar um card Olhos Vermelhos do seu deck A sua mão Então em resumo O Dragão Metálico aqui Você pode equipar ele num Gear Fleet Pode escolher uma carta mágica do oponente E ainda adicionar um card Red Eyes da sua mão Ou você pode equipar Ao Slash Drag Para quando ele negar um efeito Você gerar uma outra carta A sua mão Isso é bem legal Além disso Nós temos mais dois suportes genéricos aqui Como o controlador de inimigos E é claro também a TTH Como a gente tem só uma trap aqui E dificilmente ela é destruída Ou se ela for destruída Ela na verdade vai ser banida Vale a pena utilizar aqui uma TTH Com o combo em controle aqui Já que a Red Eyes Fuse Ela impede que você faça mais invocações normais Então você pode no máximo Setar um Gear Fleet E até é um combo Você banir o Campeador Para flipar esse teu Gear Fleet E conseguir bater mais no oponente Caso você veja necessidade E também temos a Garra de Hermos aqui Que você tem que enviar um monstro Da sua mão ou do campo Que esteja listado como um monstro de fusão Que só pode ser invocado A trocação especial com a Garra de Hermos Depois invoca esse monstro de fusão Por invocação especial Você dá aqui adicional Você pode ativar uma Garra de Hermos por tudo Em resumo A Garra de Hermos Ela pode enviar monstros Magos, guerreiros ou dragões Para o cemitério A gente não está usando a versão de mago Por um motivo bem óbvio Mas a gente usa aqui O Arco da Deusa Que basicamente permite Um que o monstro equipado Dê dois ataques E também nega a primeira Para ter outra época Para o oponente ativar Basicamente Mas temos aqui também A espada do dragão negro De olhos vermelhos Que ela faz a carta equipada Ganhar 500 de ataque Defesa para cada monstro dragão No campo e nos cemitérios E também tem o canhão foguete Hermos aqui Que ele também pode realizar Um segundo ataque E basicamente dá perfurante É, dá perfurante Então esse é o deck de Red Eyes Atualizado Para concluir A gente está usando uma skill nova Do Joey Shippuden aí Que é amigos e rivais Que eu tentei achar alguma skill Que favorecesse o Slash Dragon Mas não achei nenhuma Mas essa skill é bem interessante É uma espécie de Beat Down Em definitivo Quando você tem no campo Dragão negro de olhos vermelhos Um Jinzo Ou ainda um pescador lendário Você faz ele ganhar 300 de ataque Para sempre Você pode até ativar Uma segunda vez Fazendo ele ganhar Ainda mais 300 de ataque É esse que é o mais próximo Que eu consegui encontrar Para poder combar com esse deck Vamos lá O nosso primeiro replay aqui É contra um deck de Metaphys No qual a gente quase deu um OTK Utilizando todo o recurso Do Gear Freed Só que o problema Foi que o cara tinha areia Vocês vão ver isso aqui Ok A gente começou com o Gear Freed aqui E a gente vai optar Para fazer uma jogada diferente Que seria basicamente Ativar a intuição E buscar a Red Ice Fusion Mas eu quis fazer outra jogada E eu invoquei o Gear Freed Equipei nele O que coisa aqui Para forçar e destruir A carta dele já ali Então destruiu Foi Ele me deu uma Red Ice Fusion Que eu não vou conseguir ativar Nesse turno Porque eu já invoquei o Red E coisa Usei a intuição Joguei um Red Ice Para o cemitério Vou sacrificar O meu poder do guardião Aqui Equipei no Gear Freed Vou desequipar Para trazer o Red Ice Para o cemitério Do cemitério Para o campo E está aí o Red Ice vindo Animação nova aí Para quem não viu ainda Sensacional essa animação Sensacional sim É legal E vamos lá Invocando aqui eles Setando duas cartas Ataquei Ataquei Mas o cara Enfim Ficou com um de vida Por conta do areia É engraçado que Essa skill lá atrás Muita gente achava que era hack Hoje em dia a galera É bem provável Isso acontecer Vamos lá O cara está fazendo Os combos ali De metafis A gente não deu o tk Meu turno Ok Ele vai invocar os bichos ali Invocou um que vai banir tudo Só que enfim Eu tinha tanto O controle Quanto Não tinha TTH Mas se fosse controle TTH Eu teria livrado A situação de qualquer forma Era só dar mais um ataque nele Que ele perdia Vamos lá Um replay contra a Aramage Porque enfim O deck ele não vai bater de frente Contra os decks metas Do momento Os last drag Até pode conseguir ganhar Umas vitórias E tal Mas nada De maneira consistente Então tomo lá Fizemos a fusão aqui Jogamos já o campeador do cemitério Porque Ele é bravo E vocês vão ver Ele resolvendo aqui O duelo Deixamos aqui Um dragão metálico Equipado nele E TTH setada Para Eventuais problemas O cara Está chegando tudo ali Meu turno Vamos usar uma segunda Red Ice Fusion Ele vai dar controle Botou meu bicho de lado Já neguei Dei mole Não precisava ter negado Não Para ser bem sincero Já que Eu poderia só mudar Ele para modo de ataque De novo Não estava na Battle Phase Invoquei Ele ganhou vida Ativou o efeito Aqui O dragão metálico Ele deu comporta No meu Slash dragon Que eu invoquei Eu peguei Com o gear freed Mas não é problema Você teve o gear freed Flipei o slash dragon Bati uma vez Equipei o slash dragon Bati duas Acho que voaram mais Seraphine Para ganhar um pouco De vida Mas foi só de sacanagem Não deu gás O TK aqui Usando o cambiador A nosso favor Ok Um replay aqui Contra um deck De Laval Ok E assim Foi um duelo Bem interessante Porque o slash dragon Ficou voltando Da pra montar Vocês vão ver aqui Ao longo do duelo Vamos lá O cara está fazendo Os combos de Laval Ali há muito tempo Que eu não via Laval rodando Acho até Interessante É um deck De uma box Muito ruim E talvez o Laval Não merecesse estar Em uma box Tão ruim Do jeito que foi Mas não sei O que faltou Para o Laval Ter o ar da graça Vamos lá A gente Não lembro agora Se o cambiador Não estava no cemitério Se não podia ter flipado Esse cara Para dar mais um dano Mas não foi necessário Ele está devolvendo Essas cartas A gente negou A primeira aqui Com o slash dragon Tentando destruir Na verdade Já que Laval Tem esse efeito Destruir cartas setadas Estruir meu DTH Cânion aqui Dragão Laval Em cão Esse bicho é chato Porque ele vai Embaralhando os bichos Do deck Do cemitério Para o deck Enquanto isso Ele vai devolvendo Cartas minhas Para a mão No caso O slash dragon Alta para o extra deck Porque ele é A carta do extra deck Vamos lá O cara está Ativando os efeitos Ali e tudo mais Tomei uma porrada Deu tudo Invoquei mais uma vez O slash dragon aqui Está de volta o garoto Vamos lá Dessa vez aqui Eu setei o gear freed Flipei ele com o caminhador Já que eu não posso Invocar ele direto Equipei aqui O slash dragon O dragão metálico Tem uma porrada O cara está com 600 de vida Vai ativar Skill reforços Vamos lá Embaralhou Pegou Vai fazer um bicho grande Mas já meio que perdeu Para ele aqui Não tem mais o que fazer não Mas eu neguei esse controle aqui Não vai adiantar de nada não Mesmo com 2 mil de vida aqui Não vai resolver nada não Fez um bicho de 2,700 ainda Se fosse um pouquinho maior Eu podia até me matar No dano Mas não deu não Voltou bastante ainda Mais um Mais um dragão metálico E o bichão ficou 4 mil ali Passou 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 por cima do bicho dele fácil Vamos lá Duelo aqui Contra a Six Samurai Foi um duelo bem Mas bem sofrido mesmo Uma das vantagens Do Red Eyes Para cima do Six Samurai É basicamente Negar o alvo E também o seu valor de ataque Ser maior do que o slash dragon Então aqui É um duelo que eu comecei brincado Porque eu não dei o slash dragon No turno 1 E o cara também começou sem nada Eu dei esse controle aqui No finalzinho do bicho De ele ficar de lado Eu não consegui ativar a trap E eu botei fé Que compraria uma intuição Uma Red Eyes Fusion Que foi o que aconteceu Invocamos aqui A intuição Tá o slash dragon aqui já Em campo já Vamos lá Atacamos Equipamos aqui O slash dragon Batemos Batemos mais uma vez Equipei mais um outro bicho ali E foi né Enfim Então começou a ativar As cartas dele no dojo Que era a blefe Vai descer o segredo Deu o estilo Duas armas aqui Já tô negando aqui O slash dragon né O slash dragon Trouxe até o gerbilho de volta E eu fiquei aqui Cara Eu preciso dar um jeito de passar Então eu falei Mano Vou usar skill Ao meu favor Né Invoquei aqui O slash dragon Metálico meu Recuperou uma carta Vamos lá Efeito do cambiador Aqui Tudo calculado Tudo calculado Porque ele vai matar O slash dragon Os caras não aguentam Usei amigos e rivais Aumentei um pouco o ataque Bati Igual aqui Aumentei o ataque Tentando passar por cima Mas calma aí Calma aí Bateu de novo O slash dragon Trouxe o gerbilho de volta Vamos lá E mais um cambiador Na verdade Eu não sabia Que ia sacar o cambiador Não Mas aí com o cambiador Aqui E esse skill Mais uma vez Então o red eyes Ganhou um buff De 600 De ataque no final Aqui Ganhou É um beatdown Para o próprio Especificamente Red eyes Normal aqui Esse que é O vacilo Mesmo que o slash Tenha um nome red eyes Esse beatdown Não fica para ele Mas por pouco Que a gente não Foi embora desse duelo Ok Estamos com duelo Contra o Joaquim Aqui Sempre que a gente Gravar esses vídeos Assim Forar de live Tá sempre disponível Para poder quebrar Esse galho Tá sempre disponível Pra me bater Pra ser uma surra Eu não lembro Como é que tá O nosso x Fechamento do mês De janeiro Esse vídeo está indo lá No dia 4 de fevereiro Como é que tá aí Eu tô vencendo mais Ou tô perdendo mais Não sei Ele tá de ritual beast E eu não vim Com a mão Não vim com nada Para red eyes Tenho 5 cartas Posso dar uma draw agora E uma intuição Numa red eyes fusion Eu realmente vim Bricado Pelo que me pareça Posso ter me livrado De uma carta do back row dele Mas cara Tá meio merda Essa mão aqui Tô meio esquisito Mas vamos lá O bom é que quando ele tentar Passar por cima de mim Com o boto Eu vou negar O efeito do boto O boto vai ser destruído E ele não passa por cima Dos monstros O monstro dele tem 2600 Só se ele tiver lava golem O deck dele Ou algo assim O que é bem possível Que é por isso que o deck De ritual beast roda lava golem Porque nessa situação Na qual você não consegue Remover o monstro do cara Nem com o boto O lava golem E o plasma até Resolvem esse problema É verdade Eu comprei Um dragão metálico Tá Então eu vou Fazer dois bichos De 2600 Tá não Vou fazer isso aqui Não sei o que ele tem Eu vou forçar aquela carta Só A intuição Bora Na verdade Eu não Poderia fazer essa play Mas não vai valer a pena É vou destruir essa carta De outra carta magia sim Estou aquela carta dele ali Tirar o efeito Do dragão metálico Dá até pra comprar Uma intuição Né Pra depois milar Algum bicho Deixar um negócio Do cemitério já Vai seguir o vídeo do deck Pra pegar Uma red eyes fusion já Cara o problema É que se ele conseguir Limpar o campo De maneira absurda Eu tô ferrado Porque eu não consigo Fazer nada É que eu posso tomar Um otk Pro joaquim aqui Cara Ih rapaz Posso tomar um otk Pro joaquim Eu vou ter Pega trap Talvez Pega trap Milar Do red eyes normal Isso também Mas vai ficar sem red eyes fusion Mas vamo lá Nunca que o joaquim Vai seguir jogar aí Eu acho que ele jogou Um tic errado ali Vai trazer o boto Do velho Tá bom Vai trazer o pássaro Pra poder ficar banindo o cara Se ele não tiver Bicho de ataque alto Pra somar no campo ali Fazer o jirig johnson todo Eu só perco o gearfreed Que ele vai banir o negócio ali Tá bom Nossa ele vai devolver pra um monte Que ele pode arriscar um otk Ele vai arriscar um otk Peraí E baniu aquela menina Então talvez Ele tenha outra menina Dessa na mão Você sabe o que ele tem na mão Pesa pássaro Tá bom Tem que ativar em corrente Joaquim Eu também te ativar em corrente Por isso que deu ruim Focou ninguém pro especial Esse turma Deu tudo certo O boto não Joaquim Era pra ter trago A águia dourada Joaquim Que a águia bania cara Pô jogando aí Corrigindo o cara rapaz Titorial Vamo lá Prefiro não comentar Ah não Aquilo ali foi voltar pro cemitério Deixar o boto no cemitério Beleza Agora fez certo Desculpa Eu me confundi Putz Mandou duas cartas de uma vez só Talvez ele conseguisse fazer Esse efeito mais uma vez Tá mas ele já deu Uma normalzula nesse turma Não deu uma normalzula Acho que eu vou tomar o TK 2.600 Pra invocar a menina Eu brinquei Consegui brincar de Red Eye Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Que droga cara Mas beleza Salve aí Valeu Joaquim Valeu Joaquim Contem aí Contem aí se eu tô vencendo Ou se eu tô perdendo No mês aí Como é que tá a matemática Final das vitórias e derrotas Nos duelos ao vivo Como é que é Tem mais um tempo que eu não vejo vocês comentando E bem galera Esse é o vídeo de hoje Pra vocês terem gostado aí De ver o Gear Free de Red Eyes No deck de Slash Dragon Se vocês insistirem um pouco Trago uma versão mais focada No próprio Gear Free de Eu utilizando talvez os ovinhos O Red Eyes lá Pra botar ele no campo Fazer os combos Vamos ver o que a gente consegue Inventar Beleza De qualquer forma Coloca aí embaixo O que você achou do deck Não esquece de deixar o like Eu sei que tá todo mundo bolado Então vamos aproveitar Meter o malho aí Sobre o Gear Free de ter vindo na box Mas É o malho na Goname Eu não tenho nada a ver com isso De qualquer forma Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E é claro Manda esse vídeo pros seus amigos aí Que tem Slash Dragon E não abriram a box Ou abriram a box Então manda pra eles aí Pra eles darem uma olhada aí Beleza Então é isso Tem mais dois vídeos Pra você assistir aí Convido você a assistir Algum deles aí Podem ser legais aí Se você deixou algum deles passar Dá essa moral Então pessoal Valeu Tamo sempre junto E fui